O sua franquia TV está aqui com o Robson, ele é franqueado da unidade de São Bernardo do Campo da Mainz. Robson, você era coordenador de marketing na unidade de Santos da Mainz e hoje você tem uma unidade própria em São Bernardo do Campo. Como é ter uma unidade? Bem, a decisão de eu querer abrir uma unidade é porque hoje a mortalidade de franquias no Brasil diminuiu muito. Hoje, quando você toma a decisão de abrir uma franquia, o índice de dar errado é muito pequeno. E como eu já trabalhava na parte da coordenação de marketing em Santos, o que acontece? Houve uma oportunidade para eu estar abrindo a minha unidade. E eu era um funcionário que, por exemplo, trabalhava das 8 horas da manhã até as 22 horas. Realmente eu vestia a camisa da empresa. E já que eu vestia a camisa da empresa, eu sempre achei que eu poderia dar algo a mais. E esse algo a mais é eu se tornar um franqueado, um sócio de uma unidade da empresa no qual eu defendia a bandeira, que é a bandeira da Mainz. Foi onde eu também a iniciativa de estar abrindo uma unidade em São Bernardo, porque a decisão da cidade de São Bernardo, até pelas grandes empresas, o público que hoje nós trabalhamos. Hoje nós trabalhamos com um público bem eclético, só que acaba sendo um pouquinho mais voltado para um público adulto o nosso curso. Até porque nós trabalhamos com o curso teens e kids, só que o kids ele tem época para se fazer matrícula, que é início de semestres. E o adulto não, o adulto é um curso totalmente VIP. Então nós temos matrículas abertas o ano todo. Até pelo fato de ter bastante empresas em São Bernardo do Campo, ali na região da OBC, foi onde nós optamos por abrir a unidade de São Bernardo. Falando em público, a unidade de São Bernardo do Campo tem 370 alunos e em cinco meses que ela está funcionando. Como é a capacitação de alunos? Bom, hoje para se reabrir uma empresa, principalmente do início, você tem que fazer uma estrutura muito legal. Porque você, com uma estrutura legal, trabalhar dentro do padrão que a franqueadora exige, isso já facilita a entrada de alunos. Porque hoje a visão é tudo. E agora, em questão de um outro estilo de captação, existem alguns recursos que nós trabalhamos lá. Principalmente o nosso telemarketing, o nosso call center. Hoje, todo aluno que ingressa na escola, nós pedimos uma listagem de amigos. Porque nós não trabalhamos com uma propaganda tão forte em questão de TV. Porque hoje a nossa maior propaganda é quem que é? Aquele aluno que começa a fazer o curso, gosta da escola, vai falar para um amigo do trabalho, amigo do bairro, amigo da família. E vai outras pessoas procurarem a gente. Então, hoje, nós valorizamos muito o nosso aluno. Porque com essas indicações que a pessoa, quando ela ingressa na escola, deixa com a gente, conforme a gente entra em contato, o call center, o nosso telemarketing, entra em contato com essas pessoas indicadas, muitas vezes a pessoa já está aguardando a nossa ligação. Porque aquela pessoa que indicou está sendo muito bem atendida na escola, realmente está tendo uma crescente muito rápido no seu desenvolvimento no idioma. E a Minds faz convenções com os franqueados, né? E na última convenção, você ganhou um prêmio. Fala um pouquinho sobre esse prêmio. O que acontece? Quando eu trabalhava na Unidade Santos, até o ano passado, eu trabalhava na coordenação do meu departamento. Só que eu também, hoje, para você se tornar um coordenador, para você exigir alguma coisa de alguém, você tem que estar junto, você também tem que estar fazendo. E a franqueadora colocou um prêmio de um carro, zero quilômetro, por um período de 12 meses. Isso a nível Brasil. E a pessoa que mais fizesse matrícula, mais trouxesse alunos para a Minds, iria estar levando esse grande prêmio. E o que acontece? O meu trabalho foi ainda um pouco mais sacrificante. Porque eu, como coordenador, eu tinha que fazer a minha parte e torcer, ajudar as pessoas da minha equipe também para estar concorrendo esse prêmio. Então, mas foi muito legal. Durante 12 meses, eu fiz mais ou menos cerca de mil a mil e cinquenta matrículas para a Unidade Santos. Isso me ajudou muito. Até para mim, está abrindo a minha unidade de São Bernardo. Ajudou muito a minha antiga unidade, que era de Santos. Mas isso provou o quê? Que o curso da Minds é fantástico, até pelos diferenciais. É um curso VIP, é um curso de 18 meses, de um a seis alunos, horários flexíveis, turmas reduzidas, certificado internacional, inglês britânico e americano. Então, isso acabou o quê? Facilitando o desenvolvimento do trabalho dentro desse ano, de 12 meses, para mim, está fazendo essas mil e cinquenta matrículas. Falando nas convenções, qual a importância das convenções para os franqueados? Bom, a convenção é muito importante por N aspectos. Primeiro, porque hoje existe um ranking dentro da Minds, onde há uma competição muito sadia em questão de matrículas. Para no final do mês, ver a escola que mais fez matrículas. E muitas vezes, pessoas franqueadas de outras unidades falam, por que tal escola está fazendo, a minha não está fazendo. E dentro de uma convenção, você acaba conversando com outros franqueados e você vê que o trabalho é igual em todo lugar. Entendeu? Isso vai muito da pessoa que desenvolve trabalho. Da vontade, do querer, da crença, de acreditar no seu trabalho, na tua escola e colocar em prática. Então, a convenção, esse é um ponto interessante. O outro ponto interessante é o quê? É um suporte, onde você tem contato com presidentes da empresa, com a franqueadora. A franqueadora, onde o quê? Nós trabalhamos cada ponto a ser melhorado de escola. Então, muitas vezes, você acaba aprendendo com uma outra escola. Vendo o que a franqueadora está falando, uma outra escola tem que ser melhorada, você acaba o quê? Acatando para a sua própria escola. Então, a convenção, ela é muito legal. Ela te dá uma segurança muito forte no decorrer do ano, porque geralmente é uma convenção por ano. Me parece que nesse ano de 2010 vão ter duas convenções, porque já teve uma agora em fevereiro em Porto Alegre e me parece que vai ter uma outra próximo do final do ano. E o suporte que a rede dá para quando você está começando a querer investir na marca, qual o suporte que a Minds dá? Olha, dá todo o suporte. Vamos falar um pouquinho de São Bernardo, então. Então, o que acontece? Você está com dúvidas em questão de onde abrir o seu ponto. Eles dão esse primeiro suporte. Pois eles dão um suporte em questão de treinamento para o setor pedagógico, para o setor de marketing, para o setor comercial, para o setor administrativo. Então, no começo, esse treinamento é muito forte. E o mais interessante, em comparação de outras franquias, vamos pegar nesse ramo de escolas de inglês, que quando você vai pedir um segundo suporte, muitas vezes é cobrado. E o treinamento da Minds, ele não é cobrado pelos consultores. É totalmente gratuito, porque nós trabalhamos realmente numa equipe e não numa eu-quipe. E a estrutura física da escola, o que chama a atenção? Olha, chama a atenção pelo seguinte, hoje, vamos pegar a unidade de São Bernardo, nós temos, nós somos um prédio de quatro andares, onde três andares é da Minds e um terraço, há uma cantina da escola. E, realmente, isso chama a atenção, porque muitas vezes a pessoa, ela está visualizando, essa escola é muito linda. Na frente tem um outdoor com neon. Nossa, a escola é muito legal, inglesa em 18 meses, bem grande. Isso, realmente, ajuda até para chamar novos clientes, novos alunos para a nossa unidade. E qual o conselho que você dá para os novos empreendedores? Bom, é aquilo que eu falei de início. Hoje, a mortalidade de franquia, ela reduziu muito no Brasil. E o conselho é acessar o site da Minds, idiomas.com.br. E quem está com dúvida em abrir uma franquia, pode apostar na Minds, até porque hoje esse segmento, cursos de inglês, ele está cada dia crescendo mais, por N motivos, porque hoje todo mundo precisa de falar inglês, a Copa de 2014 está aí, então muita gente vai ter que falar inglês, até para um desenvolvimento, nas empresas, e quem realmente ainda vai começar a procurar um mercado de trabalho, também vai precisar do inglês. Então, ou seja, é um mercado que é tiro certo.